Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Eu estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, vai ser a ele quem vai enganar